B.J.J. Club Fala galera do B.J.J. Club, eu estou aqui com o Thiaguinho, campeão brasileiro 2012. O projeto social do mestre Cícero Costa, o Thiaguinho vai passar para a gente o que? A gente vai passar umas páginas de guarda-aranha. Não é o meu forte, mas a gente vai tentar. Bora, não é forte não. Está fazendo aqui o guarda-aranha, vou colocar o pé no bíceps, o outro pé vou colocar aqui atrás da dobra do joelho dele. A outra pegada eu vou fazer aqui atrás do calcanhar dele. Posso estar fazendo no calcanhar ou fazendo a pegada na calça. Nessa aqui não pega por dentro? Não, por fora mesmo. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o meu adversário andar, desequilibrando ele. Agora eu vou puxar, fiz ele andar. Agora eu vou esticar a perna para dentro, fazendo um gancho na parte externa da coxa dele. Tá bom? Fechar, não deixo o meu joelho aberto, fecho ele aqui para prender a perna dele. O outro pé do bíceps eu vou trocar, vou colocar atrás da perna dele aqui, na dobra do joelho. Solta a pegada da manga e vem no calcanhar dele aqui. Se o meu adversário fizer base, eu vou levantar ele na perna e jogar ele para frente. Agora eu vou fazer uma levantada técnica, vou segurar ela no calcanhar ou na calça, tá? Puxando a perna para trás. Levantada técnica. Estabilizando ele aqui para ganhar os dois pontos. Maravilha. Vamos repetir, Tiagoinha. Vamos lá. Guarda aranha. Aqui, perna do bíceps. Fazendo a nossa pegada para o calcanhar. Fez o meu adversário andar. Entrei a perna. Fiz um manchinho na parte interna da coxa. Tirei o outro pé do bíceps. Soltei a manga. Peguei no calcanhar. O adversário fez base. Tomei ele, tá? Raspei. Subindo ele fazendo a levantada técnica. Estabilizando ele aqui para ganhar os dois pontos da raspagem. O que eu notei, Tiaguinho, é que na hora que você põe os dois ganchos, que eu faço a base, eu fico leve. É. Eu tenho que te levantar. Você me levanta e me bota. Se eu ficar fazendo força contra ali, eu não consigo. Mas ali eu fico leve. Fica leve. Tem que ficar leve. Caralho. Obrigado. Esse aqui foi o Tiaguinho, projeto social do mestre Cícero Costa para o BJJ Club. Se gostou desse vídeo, dá um like ali embaixo na esquerda, na tua esquerda. Para mais vídeos como esse, acesse bdjclub.com.br E aí Eu te abandode. Eu te abandode. Não sei maisром de as coisas que… Em cada vez de você escortista poloniaia! Eu te abandode que te aliança blast, bral Tinha um Kλοimiento e bloco. Não sei umas demais. Fim, eu te abandode,